Gente, a campanha Novembro Azul surgiu em 2003, na Austrália, e queria chamar a atenção de toda a sociedade, em especial dos homens, para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Já está aqui comigo o urologista, doutor André Dubê. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Nath. Bom dia, doutor. É uma doença genética ou adquirida? Não, não é uma doença adquirida. Há indícios que ela possa ter um fundo de doença genética, tanto é que as pessoas que têm um braço longo do cromossomo 17 teriam uma tendência maior a desenvolver o câncer de próstata. Bom, além disso, doutor André Dubê, a gente sabe que um a cada seis homens, fatalmente, tem ou terá câncer de próstata. O senhor acredita que existe um preconceito dos homens em relação ao exame de TOC e isso estaria relacionado? O preconceito existe. São vários fatores que estão agregados, mas, claro que as pessoas que deixam de procurar o serviço de urologia por preconceito ou até por desconhecimento da doença, talvez possa estar no bojo dessa questão. E a partir de que idade já se deve fazer esse exame? Muito bem. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela determinou que a idade seria 50 anos e os homens que tivessem história familiar, ou seja, um pai, um avô, ou seja, um descendente afim, tivessem câncer de próstata que essa idade cairia para 45 anos de idade. A gente vai acompanhar agora uma reportagem que mostra a diferença que o diagnóstico precoce do câncer de próstata pode fazer na vida de um paciente. Foi justamente no exame de rotina que seu Alfredo Leite do Amaral, de 71 anos, descobriu através do PSA e do TOC retal que estava com câncer. A recomendação foi fazer a cirurgia. Cirurgia bem-sucedida. Curado há três anos do câncer, seu Alfredo lembra que a descoberta precoce da doença fez ele se curar. Ele afirma que, se demorasse mais um pouco, estaria morto. Hoje ele celebra a vida e faz exames de rotina todos os anos. Exame que seu José Alves da Silva realiza há pelo menos seis anos. Todo mês de novembro ele se prepara para a prevenção feita no Hospital do Câncer de Pernambuco. Além do exame de PSA, seu José faz questão de realizar o TOC retal. Ele sabe que os dois exames se complementam e que só assim ele vai ter a certeza que não tem câncer de próstata. Exame que não tira masculinidade de ninguém. O diagnóstico precoce você consegue curar, dependendo do paciente, em até 90% dos casos. A gente consegue curar. E mesmo que o paciente seja diagnosticado numa fase mais avançada, mesmo que não seja possível a cura, a gente consegue dar uma qualidade de vida muito boa para esse paciente. A gente consegue tirar esse paciente da situação de dor, a gente consegue tirar esse paciente da retenção urinária, é um paciente que está urinando com dificuldade, é um paciente que está usando sonda, que mesmo quando você não consegue curar, você consegue dar uma sobrevida boa para esse paciente. Doutor André, o TOC retal, ele é a única forma de detectar um possível câncer de próstata? Não, Nader, essa pergunta é muito importante. O exame físico do TOC retal acrescido de exames laboratoriais, principalmente o PSA, eles são muito importantes. O diagnóstico de câncer de próstata é um diagnóstico histológico, ou seja, nós precisamos tirar as células da próstata para fazer a biópsia. O TOC retal e o PSA são importantes para triar que pacientes devem ser submetidos à biópsia ou não. E antes de tudo isso, doutor, como prevenir? As orientações que a gente dá para os pacientes, as mesmas orientações que você deve evitar as doenças cardicirculatórias, que sejam fazer atividade física, comer muita fruta, muito vegetal, não comer muita gordura, carne vermelha, tenha uma vida saudável, não ter estresse, dormir oito horas de sono, a gente diz que muitas vezes é utopia, mas a gente pode tentar fazer isso. Espero que você aí de casa tenha aproveitado todas essas dicas, todas essas orientações. Muito obrigada, doutor André do Beto. Foi um prazer enorme recebê-lo. Prazer todo bem, qualquer coisa estamos às horas. Volte sempre. Obrigado.